Cristina Ferreira e João Monteiro Ou seja, Rubinho Correia, Edmundo Rosa e Maria Lázaro O grupo esteve junto na noite da última quinta-feira, 18 de janeiro, quando jantou no restaurante Yakuza, do chefe Olivia da Costa De recordar que anteriormente, a apresentadora já partilhou uma fotografia com João Foi durante a última Cristina Talks que os dois foram apanhados a abraçarem-se Entretanto, a imagem não deixa o rosto do homem à mostra Aos 46 anos, Cristina Ferreira voltou a apaixonar-se e não esconde de ninguém que está a atravessar uma das melhores fases da sua vida Assim sendo, o felizardo é João Monteiro, irmão de Francisco, o vencedor da última edição de Big Brothers Segundo o que a revista apurou junto de fonte próxima do tenista de 30 anos, a atração entre ambos foi quase imediata O clima do romance instalou-se em meados de novembro, na sequência das constantes idas de João às galas do reality show e a outros programas da TV por causa do irmão Foi tudo muito rápido Sem que ninguém praticamente soubesse começaram a trocar mensagens e a falar ao telefone Foi quase num registro diário e daí a paixão foi um ápice, revela Mais sorridente do que nunca, Cristina nada faz para disfarçar o seu estado de encantamento Antes pelo contrário, tem vontade de gritar aos sete vantos que está apaixonada E foi isso mesmo que fez no sábado 13 de janeiro, quando, após mais uma edição das suas Cristina Talks, assumiu publicamente a nova paixão Era uma vez uma menina que apresentava programas de televisão e o amor cruzou-se com ela Escreveu, em seguida, nas redes sociais legendando uma série de imagens do evento Sendo que a última é um registro do enorme abraço que deu ao namorado Também João Monteiro colocou na sua conta de Instagram uma fotografia em que se mostra, orgulhoso, a assistir à palestra da amada Tchau! 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 Tchau!